E aí pessoal aqui no Iachucarico com mais um vídeo com vocês e dessa vez galera estou trazendo aqui para vocês mais um vídeo de Multimoders E isso aí galera faz tempo que eu não trago essa série para o canal e galera isso aqui eu esqueci de tirar mas eu não vou usar tá e eu estei em alguns mods uns mods muito foda galera tipo o primeiro mod é É um mod muito foda né galera e eu estalei o recebook né que é esse livro deixa eu ver aqui ó galera é esse livro aqui ó aqui a gente vê como faz tudo ó né só que isso aqui eu não vou ficar para mim estou mostrando para vocês né E esse aqui ó dei galera olha aqui aproveitando isso eu vou mostrar outros mods também que está aqui ó eu também adicionei o Adder E aí E aí eita foi foi uma тестura e com vou te użybam bom a gente volta cara está ligou a Eater e sim que você já sabe é esse aqui eu já tinha mostrado né o que aüpche aqui esqueci o nome de novo mas Ah, galera, vocês já devem saber Qual que é, né Então No create Até que enfim E vamos ver se a gente tem O suficiente pra fazer o recipe book Galera, eu olhei ali Foi sem querer, tá Eu não queria ter olhado Deixa eu ver aqui, ó Mas, ah, já sei Eu te pego livro Eu tava mostrando pra vocês, né Eu abri sem querer Foi mal aí, né Mas de boa Deixa eu pegar aqui as coisas É, livro E das outras coisas também, né Mas, deixa eu ver A papel, deixa eu ver se tem cana-de-açúcar Galera Ah, eu tenho, boa Apesar de uma craft Nossa, tá travando muito meu mouse, cara Ele tá com muito mal contato Aí Beleza, deixa eu pegar aqui Não Eu devo fazer nove? Agora eu preciso fazer uma crafting table Beleza Vai uma crafting table aqui no meio Vai livros aqui E papel aqui Boa, galera Boa, galera Já temos um recipe book Craft guide Ou, sei lá Tanto faz Mas, vamos ver aqui É um filter Machine Deixar machine Set itens Vamos ver O que que é isso, cara É duas madeiras Caraca Vamos ver Como é que faz isso aqui Olha lá Vaca Caraca DNA da vaca, cara Deixa aqui dentro Vamos ver O que mais dá pra fazer Set itens Blade Ah, esse aqui eu vou precisar de dois ouro Vou precisar ir pro Nether também, né Vamos ver outra espada E aí, galera Deixa eu ver Blood Precisa de diamante Não tenho tanto diamante pra fazer Winter Caraca Vamos ver Aethers Precisa de dois diamantes Shagganstone Tal, 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 tal Blaze world Não Vamos fazer Glass Ah, esse aqui é mais fácil É dessa daqui Deixa eu ver se tá indicando O bagulho aqui Blaze there Tá indicando, né Tem uma galinha aqui Tem uma Um jeito de salvar Essa Nae, Ivan Uai Vai ser de vidro De vidro Olha que lag Não tem areia Vou ter que ir lá pegar areia Vou precisar de Seis areia Seis Só seis E que mais a gente pode fazer A gente vai precisar fazer Printer Ah, isso aqui é fácil também Vamos lá, galera A gente vai precisar também Fazer o DNA Não sei o que Eita Ah, maldito Três Nossa, tem outro Que ele vai tacar aqui também Beleza, galera Vou pegar aqui Vocês Beleza, galera Vou colocar isso aqui Pra assar, né Ou melhor Pra Ah, é Batir no bicho Sem querer aqui Lá é domesticável They are Peraí, eu vou atir nele Sem querer, cara Nossa, galera Faz tempo que eu não trago Vídeo pro canal, hein Uma coisa Eu vou tá trazendo Vídeo de Unturnage Também, galera Unturnage É É um jogo Que já tá Bem popular, né Enquanto faz Nossos vídeos Vamos dar uma olhada Printer Sete itens Vou pegar outra coisa Rubi Um rubi A gente pode minerar o rubi E pegar as coisas, né Vamos ver o que mais Ah, medalhão 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 Ah, como assim? Tem dois medalhão Já vi que tem como fazer Um pouquinho de bagulho ali, né Vamos ver outras coisas Vamos fazer isso aqui Que é escorpião Ah, louco Preciso de uma espada de diamante Essas coisas, cara Ah Deixa eu ver É a do Escorpião normal Também Espada de diamante Que raiva Mas beleza Vamos ver Tem essência da escuridão Essência light Essência light Light, né Light Isso aí Turtle soap Quer ver Cadê aquele bagulho lá Cloud? Como assim? Ah, não Isso aqui eu já sei Cloud Ah, tem como fazer Algo dom doce Observer Safira DNA Cloner Incubator Primeiro eu vou ter que fazer isso Centrifugue Precisa de fel Tem 3 fel Precisa de 4 Ah Diamante E pistão De pistão, né Galera A gente não vai ter Isso 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 Por enquanto Nossa Ele para tudo Aqui, ó Painel de vidro Needle Precisa de ferro E gold Interessante Depois, galera A gente vai precisar Do DNA Splicer E do incubator Aham É É só isso Que a gente vai precisar, né Então nesse vídeo A gente vai mais que Foi mais Fazer espada De vidro Aham Vara incandescente Unicorn Horn Eu não sei como que Pega isso daqui Hum Fire Amulet Tá, galera Deixa eu ver Ó Tem Bedrock Galera Tem a espada mais forte Que é essa Admin Arc É Uma espada Muito Foda, galera Ela mata com hit Uma coisa Não tem como fazer ela Você troca com Villagers Pelo mapa E Então Esse villager É um bicho Muito chato Tem uma roupa cinza Eita Tem um cavalo ali Deixa eu ver se tem uma maçã 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 Nossa, cara Quando eu preciso de maçã Eu não tenho Tem que pegar Ah, deixa eu ver Como que faz Sela É Sadly De couro Três ferro Deixa eu ver Eu tenho bastante couro Aqui até Bastante couro E três ferro Tá E a gente já faz Nossa Sela Deve fazer uma mesmo Né Crafted Sadly Boa A gente já pode fazer Espada Vamos ver Seis ferros de vidro Aí a gente pega aqui Assim Fizemos a nossa Espada de vidro Vamos ver Espada de ferro Dá quantos de dano Aqui, ó Tem uma ovelhinha Aqui, ó Vamos ver A espada de ferro Ela dá Seis de dano Depois de outra ovelha Aqui, ó Que tem bastante porco A de ferro Ela mata Ela tem Dá seis E a de vidro Dá cinco Ah, a de vidro é mais fraca Mas se eu fazer isso aqui, ó Deixa eu ver Né Critical Né A de vidro é mais fraca E ela acaba bem rápida Até, né Mas beleza Vamos ficar dentro da nossa paz Porque tem um zogro Muito chato Mas beleza Vamos Nossa espada de vidro Está pronta, galera Só que ela não é tão forte Né Quanto eu esperava Mas A gente precisa de espadas novas Safira Safira é só mineirano Darent Mas de boa Vamos lá Ah, tem cavalo Estava indo pegar As bagulhas Hum Galera Hum 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 Tenho O O que que era mesmo Ah Era a armadura Eu esqueci o nome, cara Aquela armadura Aqui, ó Iron Mount Armor Esses de lá preta e ferro Esse daqui O de diamante Pois é, é de diamante Claro, né Vamos lá Essa espada aqui Não é tão forte, não O que que foi, mano Sai daqui Bicho chato Noia Quebrou já Noia Dá sorte, né? Século Olá A maçã Cadê? 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 Fica ajustado no azar Ah, velho Será que não veio nenhuma maçã? Ah, cara, velho maçã Ah, eu sei como to mexica com pão, né? Fica da pão Dê pão, tomara que dê Sai daqui Ah, mano, agora eu não vejo pão porque eu sou cego Ah, não tem maçã Tive um cavalo aqui Ah, mano Ah, mano Não vai ter nenhum cavalo filhote aqui Vou pegar esse daqui mesmo Ah, aqui teria esse pão D, né? Ah, cara Ih, tem mil já Hum Tô riu Tô riu Tô riu Aí, galera Consegui um cavalo Um tchikibumbum Um tchikibumbum Um tchikibumbum Um tchikibumbum Um tchikibumbum Fona Foda Foda Ele agora só precisa dar um jeito de colocar ele na minha casa, né? Deixa eu pegar algum bloco aqui Tenho esse Esse aqui Ah, vou colocar ele aqui Deu bloco Pá, pá, pá Ah, gênios É ruim quebrar bloco do cavalo, mano É ruim quebrar bloco do cavalo, mano Ou é porque é assim mesmo que quebra bloco de grama É, vamos lá, a teoria, ó Aeee Beleza Aí, tá aí, galera Nosso primeiro cavalo Toei E... É isso aí Então, galera, espero que tenham curtido o vídeo Atenção aos favoritos E... Aquela espada de vidro Não usem ela Ela é muito fraca Então... É isso aí Um abraço Fiquem bem E... É... Até a... É... 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 É...